Bom dia galera do canal Otão Terrível Aqui ó, trazendo pra vocês Imagens ó Por isso que é bom, não matar as aranhas Ó A aranha pegou uma barata aí Ela tá se deliciando com a barata Você vê, a barata É uma duas, três vezes maior que ela Mas Ela Tá sugando o néctar Chega a tá sequinha a barata Ela botou pra moer Só pra você ver De dedo de aranha Você vê que é bem pouquinho E ela tá Botando pra moer Isso que é bom deixar as aranhas Em casa Não sei que espécie de aranha é essa Mas pelo jeito né Não tá migável não Ela tem a cara de ser venenosa Essas pernas compridas dela aí Já diz tudo Essa bundinha dela aí E a coloração então Não se fala Preto com amarelo Sinal de perigo Perigo Mas valeu Isso aí é Vídeozinho rapidinho Só pra gente ver o registro aqui Essa espécie de aracnídeo E essa barata aí Sendo sugada até a alma Para essa barata Para essa aranha Valeu Deixa o likezinho Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau